Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a vocês pelos 30 mil inscritos que o canal alcançou. Sério, eu estou muito feliz. Muito obrigado a todos que se inscreveram e também deixaram o like. Sem vocês, jamais o canal chegaria a essa meta. Hoje eu trago um jogo que eu duvido você jogar às 3 horas da manhã. No jogo, você precisa desvendar mistérios e segredos pelas ruas de uma cidade fantasma e tentar sair vivo deste maldito lugar. Então se divirtam com esse jogo, no melhor estilo suspense e terror, o nome do jogo vai estar aparecendo aqui na tela. Então baixem aí, te divirtam, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo. E é isso pessoal, mais uma vez muito obrigado pelos 30 mil inscritos. Não esqueçam também, caso vocês não sejam inscritos, acabou de chegar aqui no canal, se inscrever no canal. E não esquecer de clicar no sininho para continuar recebendo meus vídeos. E também, deixa o like no vídeo que você me ajuda bastante. Eu vou fitando por aqui, fiquem com o meu abraço e até o próximo vídeo.